O prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, vai entregar novos equipamentos para a Guarda Civil Municipal nesta quarta-feira, às sete horas da noite, no Hall Nobre da Prefeitura. Dentre os itens que vão ser repassados aos integrantes da corporação, estão novos coletes antibalísticos para a proteção contra o uso de arma de fogo e rádios comunicadores. Para a devida utilização do novo sistema de radiocomunicação, os guardas civis municipais foram divididos em duas turmas e participaram de um treinamento.